Eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço de solidariedade à família do jovem Paulo Roberto, aqui do bairro Santa Rita, rua Francisco José de Oliveira, filho do nosso amigo Roberto, mecânico, caminhoneiro também, e o Paulinho, lamentavelmente, Paulinho como era mais conhecido, pelos mais próximos, os mais íntimos, lamentavelmente veio a óbito. Ele que já enfrentava uma batalha há um certo tempo, com leucemia, e teve agora umas complicações e, lamentavelmente, acabou não resistindo e vindo a óbito em uma unidade hospitalar de Fortaleza. O septamento está acontecendo na residência da família, aqui na rua Francisco José de Oliveira, 388, fica próximo ao INSS, o velório. Está acontecendo, portanto, o corpo está sendo velado aqui na rua Francisco José de Oliveira, 388, próximo ao INSS. O septamento ainda não há data e horário exatos, porque exatamente o Roberto, mecânico, pai do Paulinho, ele está em viagem, caminhoneiro, está em viagem ainda, e exatamente a família aguarda a chegada dele, para que posteriormente informe a data e horário exatos do sepultamento. Mas a gente manda aqui um abraço de solidariedade aos familiares, aos amigos, enfim. Paulinho tinha apenas 23 anos e, lamentavelmente, veio a óbito, depois de enfrentar aí uma longa batalha, tentando exatamente recuperar a sua saúde.